Olá, bom dia pra quem está em bom dia, boa tarde pra quem está em boa tarde, boa noite pra quem está em boa noite e passo pra quem está em paz com Jesus Cristo. Nós vamos fazer aqui um videozinho do dia a dia da oficina, né? Nós estamos aqui num dos principais concorrentes da hoje em dia com a Fiat pra estar na oficina é Ford, né? Outro concorrente da Fiat, Renault, né? Olha lá aí, um Fiatzinho, né? Opa, lá tem outro Fiatzinho também lá atrás. Aqui nós estamos, vamos fazer aqui, ó, o que que acontece com a mecânica? Eu quero fazer um video rápido, você que está vendo esse video agora, preste atenção nesse video. O que que acontece com essa mecânica aqui? Essa mecânica aqui, ela saiu na Fiat mais ou menos em 93, por aí, 94. ela começa a sair, essa mecânica aqui, já nos Fiat injetado. Então, essa mecânica aqui, estou dizendo assim, ó, esse conjunto muda aqui, sim, caça de satélite. Uns vai com trizeta, outros vai com homocinética. Mas isso aqui começou lá na década de 90, começo da década de 90. Nós estamos hoje em quase 2020, né? Então, isso aqui está há 30 anos, a Fiat usa esse sistema aqui. 30 anos. Hoje, o carro que você anda, pode ser o mais moderno aí, ainda é o sistema aqui parecido, tá? O que que acontece também? Acontece com a Renault também. A Renault, por exemplo, nós vamos pegar um Renault, aqui está o HB20, né? Um HB20, nós vamos pegar um GM também, o GM, o Corsinha, lá na década que saiu em 94, por aí, eu acredito que nessa média, ele tem a caixa daquela que saiu em 94, ele tem há 30 anos hoje. Se você pegar um Onix 6 Marcha, né? Aqui tem um Onix 6 Marcha aqui, aqui está para consertar um Onix 6 Marcha aqui, ó. Se você pegar um 6 Marcha e você botar, comparado com a caixa lá de 94, ela é, também é capa seca, as engrenagens, alguma coisa ainda parecida, tá? Então, as montadoras, elas pegam um projeto e usam. Só que o que que aconteceu? A GM pegou a caixinha do Monza, viu que era muito boa a caixa do Monza e sumiu com a caixa do Monza e botou a caixinha do Corsa num Vectra, na Zafira, na Meriva 1.8, no Astra, no Astrão. Ele pegou a GM e viu que a caixa do F18 era muito forte. Então, ela pegou e ficou só com essa caixa. A Fiat também viu que ficou nisso aqui. Aí, o que que acontece agora? Agora, olha aqui, ajuda, aqui, ó. Eu vou dar uma, a Peugeot, por exemplo. A Peugeot viu que essa caixinha que saiu lá no 105, 106, era uma caixinha boa. E hoje ela bota até em 307, viu? Tem 307 com essa caixa pequenininha aqui, ó. Então, olha aqui, segura aqui, gira ali. Olha aqui o que acontece, ó. Não, só segura aqui, só segura aqui. Olha aqui, olha aqui, ó. Vamos trancar aqui, vai, vai lá. Vou ter que girar com a outra. Acho que tem que, aqui, ó. Ah, a coroa, deixa eu girar a coroa. Aqui, ó. Ah, é que eu tô trancando a coroa, tá. Aqui. Ó, olha o que acontece. Tá acontecendo muito isso no... O que que acontece aqui, ó. A Peugeot botou uma caixinha muito fraca, tá. Num carro com um torque alto, entendeu? E peso, né? E peso, olha aqui, ó. Descolou, não anda, ó, tá. O que que acontece também? A Renault pegou a caixinha do Sandero, do Logan e botou também em carro até 2.0. Então, as montadoras, elas pegam e, bom dizer assim, botam a caixa no limite. Então, nós temos um grande problema de caixa de câmbio no mercado hoje. Por isso, eu invisto, insisto aí em você, reparador de motor, de injeção, em fazer treinamentos pra aprender caixa de câmbio, tá. Porque é muito lucrativo, é muito bom. E é esse defeito aí que acontece no dia a dia, tá. Fica um abraço, se inscreva no meu canal, deixe seu like aí. Um abração do professor, tá, e compartilhe esse vídeo aí.